Bom dia, boa tarde, boa noite a você, espectador da TV Campus. Estamos começando mais um Quebrando a Pauta, diretamente da Cooperativa de Estudantes de Santa Maria, a SESMA. E o tema de hoje vai ser um pouco polêmico, bem espinhoso, nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Para debater o tema, trouxemos aqui a Alice Carvalho, que é da Juventude Negra Feminina de Santa Maria, a Junfe, e também a delegada Carla Castro, que é da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, DPCA. Muitas siglas aqui, mas além de muitas siglas, temos muita polêmica. Alice, o que a questão da maioridade penal se relaciona com as lutas do movimento negro? Tive um movimento negro muito ativo nessa pauta, por quê? Acho que a primeira questão que a gente precisa colocar é que o Estado, como ele executa, legisla, para eliminação de um grupo étnico específico, que seria o negro, a gente precisa pensar que essa temática ela é muito cara para a gente, justamente por conta da falta de acesso a determinadas questões que o Estado deveria suprir, por exemplo, a educação, a gente tem também a questão do acesso à moradia, a gente também tem a questão de empregabilidade, de produção de renda. Existem outras temáticas também, que seria a questão do superencarceramento da juventude negra, envolve também a questão mais proibicionista também, a questão da violência policial contra um grupo étnico específico. Então, existem várias questões que levam a crer que essa juventude que seria encarcerada com a redução da maioridade penal seria a juventude negra, pobre e periférica. Obrigada, concorda? Eu concordo no que diz respeito a se salientar que essa redução da maioridade penal propalada como uma solução para a criminalidade, ela é vendida de uma forma ilusionária. Na verdade, não se vai haver uma redução de criminalidade, porque simplesmente se vai reduzir a maioridade penal. Na verdade, essa é uma resposta do Estado, que nós chamamos no âmbito jurídico de legislação de espanto, em que se pega algumas situações excepcionais, porque se a gente for fazer estatisticamente, a quantidade de adolescentes envolvidos com atos infracionais, a quantidade de adultos, os adultos são, com certeza, a sua grande maioria. Então, o adolescente, ele se envolve como exceção em atos infracionais. E dentro dessas exceções, nós ainda temos as exceções, que são aqueles adolescentes, as exceções, as exceções, que são os adolescentes que se envolvem em atos infracionais graves, que são aqueles cometidos contra a vida, e que envolvem reiteração de atos infracionais, que daí sim caberia uma internação, que é a medida socioeducativa mais severa para o adolescente. Então, com base em situações excepcionais de adolescentes que cometem atos infracionais muito graves, é que se faz uma chamada à sociedade sob o fundamento de que iria diminuir a criminalidade, equiparar o adolescente com o adulto no cumprimento de pena privativa de liberdade. Isso não dá certo, não dá certo, isso aí não vai diminuir a criminalidade, isso aí não vai retirar o adolescente vulnerável da condição de estar em conflito com a lei. Você mencionou a exceção da exceção da exceção, os casos graves, crimes contra a vida, eles possuem uma medida socioeducativa. Que medida seria essa? Só para deixar claro. Uma coisa que é importante para a sociedade saber, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um estatuto que ele já tem mais de 20 anos no Brasil e ele veio para o Brasil, não é à toa que se criou o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. O Brasil é um país que assinou todos os tratados, acordos, protocolos no âmbito internacional de respeito aos direitos humanos da criança e do adolescente. Então, não basta o Brasil, no âmbito internacional, se comprometer com outros países a assegurar direitos para crianças e adolescentes e no âmbito interno não produzir uma lei. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é essa resposta a todos os tratados de direitos humanos que o Brasil assinou. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma característica que ele é garantidor de direitos, mas ele é responsabilizante também. Então, essa visão que se tem de que para o adolescente não dá nada, que é o que se vende na mídia, principalmente, isso é errado, porque dá, e dá bastante. Então, as medidas sócio-educativas, elas são o reflexo disso. Todo adolescente que praticar um ato infracional, ele vai ter uma medida sócio-educativa aplicada de acordo com a gravidade desse ato infracional. Então, a medida sócio-educativa, ela pode ser desde uma advertência, uma reparação de dano, uma prestação de serviço à comunidade, e daí, para os atos infracionais mais graves, a gente vai restringindo a liberdade desse adolescente. Então, uma liberdade assistida, um regime de semi-liberdade, e chegando, então, na internação do adolescente, que é a prisão. É a prisão do adolescente num centro. A gente nunca pode esquecer a característica do adolescente, uma pessoa em desenvolvimento, mas ele vai ficar preso, e vai ficar preso por até três anos, num centro sócio-educativo. E, só antes de eu virar para a Alice, muito se comenta que, apesar da... que mesmo eu sendo contra a redução da maioridade juvenal, acho que tinha que aumentar o tempo de internação, três anos é muito pouco. Se comenta muito que tem até uma lei do deputado José Serra, de São Paulo, para aumentar de três anos para oito. É pouco, três anos? Olha, eu vou te dizer assim, ó. Uma coisa é um adulto ficar um ano num regime fechado de cumprimento de pena. Outra coisa é um adolescente ficar um ano. Então, a gente não pode ter o mesmo parâmetro. Eu acredito assim, ó. É possível reformular o estatuto? É possível. Nada é perfeito? Né? Mas, então, a discussão... Então, que a discussão fique em torno da aplicação da medida sócio-educativa e do fortalecimento da rede de proteção da criança e adolescente. porque é o que eu costumo dizer assim, ó. Se chegou para nós, se chegou na polícia, se chegou no braço armado do Estado e depois vai chegar para o judiciário, é porque... E nós integramos a rede de proteção, polícia civil, ministério público, judiciário, é porque todos os outros elos da rede falhou. Falhou família, falhou sociedade, falhou conselho tutelar, falhou escola, falhou saúde, porque todos integram a rede. E isso está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, vamos fortalecer a rede. Alice, a redução da moralidade penal recentemente foi aprovada na Câmara de Deputados Federal. Como é que tu avalia o processo político que levou a essa aprovação? A questão, primeiro, é que a primeira votação, né, ela negou a redução e depois eu considero um golpe, né, o que o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, fez, porque a votação foi no mesmo dia, foi de madrugada, enfim, ele fez contatos com outros deputados e eu considerei um golpe, assim. É muito prejudicial tudo isso, né, mas eu acho que a gente fazendo uma campanha agora, continuando uma campanha forte e também pedindo os movimentos sociais para que eles continuem fazendo atos, continuem fazendo, enfim, atividades e também fazendo essa introdução com a comunidade. A gente pode se reverter no Senado. Me diz uma coisa, também recentemente, muita gente que a favor da redução usou isso como argumento, foi lançada uma pesquisa apontando que a maioria da população brasileira seria a favor da redução. Vamos considerar que isso seja verdade, porque, enfim, pesquisas falham, mas vamos considerar que seja verdade que a maioria da população brasileira seja a favor da redução da maioridade penal. Que processo, tu acha, que leva a população brasileira a concordar com a redução da maioridade penal, mesmo com todas as problemáticas que tu e a delegada apontaram? Eu acho que a gente vive um discurso na sociedade de que há muita impunidade, sabe? Isso faz com que as pessoas, elas têm esse discurso mais conservador, mas, na real, acredito que elas não vejam o que está por trás de tudo isso e que elas também vivam em um espaço muito fechado, um espaço que elas não convivam com tanta essa diversidade ou com a realidade dessas outras pessoas que seriam mais tocadas pela redução da maioridade penal. Eu acho que esse discurso mesmo conservador, essa falta de visão mais alfiada para os processos sociais mesmo, elas acabam levando a sociedade de crer nisso e achar que isso pode ser uma solução para a criminalidade, para a marginalidade, enfim. Obrigada. Como uma pessoa que atua na polícia, vivemos o país da impunidade? Eu acredito assim, tem alguns mitos, existem alguns mitos que a gente tem obrigação de tentar desmistificar, e um deles é achar que lei penal reduz criminalidade, que em criminalizar condutas vai reduzir criminalidade, isso é uma falácia. O Brasil é um país que em termos de legislação penal, ele tem uma legislação muito extensa, tudo é crime no Brasil praticamente. Então, tu tem, por exemplo, a lei dos crimes ambientais, danificar ou destruir planta ornamental, é crime. Então, se eu pegar uma florzinha que está numa plantada ali e danificar, é um crime ambiental, é um fato típico. O que eu quero dizer com isso é que assim... Ninguém é preso por danificar plantio. Existe, não é a prisão também, a prisão, qual é o fundamento da pena? Se a gente for analisar, a pena tem dois fundamentos. Ela tem o fundamento da retribuição pelo mal que foi cometido, e ela tem o fundamento de ressocializar. porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Só que ela não consegue alcançar isso. Essa é a grande verdade. A pena não consegue alcançar por si só a finalidade de ressocialização. E é isso que se busca no direito. Então, a gente não pode, sabendo que a gente vai inserir o adolescente em um sistema penitenciário falido, achar que vai ser a solução de todos os problemas. Porque também não é um discurso de senso comum dizer que esse adolescente vai sim sair pior do que ele entrou, porque ele vai sair. Porque a realidade de um presídio hoje em dia, dos grandes presídios, o que acaba acontecendo? O preso, ele acaba tendo que para conseguir proteção para si e para a sua família, ele acaba tendo que se ligar a alguma facção. Isso não acontece dentro dos centros de internação de adolescentes. mas no presídio acontece. Então, a gente vai estar tirando esse jovem de um centro de internação que para o senso comum é ineficaz para dar para a mão do crime organizado. Exatamente. Então, assim, a tendência a tendência médio e longo prazo de uma redução de maioridade penal é exatamente o efeito inverso, é aumentar o índice de criminalidade. Então, é um discurso que tem que se tomar muito cuidado porque ele é um discurso que ele propicia esse tipo de situação e que vai colocar o adolescente que já está em vulnerabilidade em uma vulnerabilidade ainda maior. E, é claro, a gente também não pode fechar os olhos para o perfil para o perfil do adolescente que está em internação. Como o Bento disseste há um ano atrás eu fiz um mapeamento principalmente aqui do caso aqui de Santa Maria qual é o perfil do adolescente que está em internação como regra? Claro que a gente tem as exceções mas é um adolescente que está em uma vulnerabilidade socioeconômica em primeiro lugar é um adolescente que não tem via de regra também uma referência paterna então aí já tem a falha da rede no que diz respeito à família um adolescente que está envolvido com o uso de drogas em regra geral é um adolescente que está afastado da escola então daí eu volto novamente nessa na preocupação de se fortalecer a rede de não se deixar o adolescente chegar a esse ponto né por quê? porque ainda que o adolescente que sofre um processo de internação no caso ele tem um índice de reincidência menor do que o adulto que vai para a prisão ele reincide em algumas vezes concorda Alice? concordo até levantar de que o sistema carcerário tradicional adulto no caso a residência é de 70% né e nesse centro de ressocialização não chega a 20% então a medida mais eficaz com os presos não é redução e sim a gente investir mais na na aplicação dessas leis que já são existentes para responsabilizar o adolescente né não somente fazendo essa punição rigorosa que não é eficaz e eu acredito também assim ó que além do processo da internação além da aplicação eficaz das medidas socioeducativas é necessário um engajamento da sociedade o adolescente hoje em dia ele ele não tem por exemplo uma área de lazer né isso é algo assim que a gente tem que levar muito em conta a gente vê principalmente aqui em Santa Maria né Santa Maria é uma cidade que predomina o jovem de uma forma geral e são poucos os espaços de lazer e de cultura que esses jovens podem que são disponibilizados ao jovem né espaços sadios de lazer e de cultura né tanto para qualquer nível econômico aqui né então eu acho que isso é muito importante é trazer o jovem para dentro da sociedade para engajar o jovem né e isso é um esforço de toda a sociedade então é muito fácil é a sociedade querer se não se responsabilizar por algo que ela é responsável dizer não vamos acabar com o problema dos jovens adolescentes colocando eles na prisão dos adultos né Alice tem muita gente apontando que caso venha a ser aprovada a redução da maioria penal é uma das maiores derrotas na luta dos direitos humanos assim nos últimos 20 anos desde a constituição de 88 talvez seria a maior derrota na questão dos direitos humanos tu não acha problemático que os movimentos sociais tenham deixado isso passar que tu não acha que há um problema nos movimentos sociais e que disputas internas etc tem um processo que levou essa lei passar com tanta tranquilidade o Eduardo Cunha conseguir articular com tanta tranquilidade essa lei eu acho que os movimentos sociais na verdade eles fizeram uma pressão significativa mas realmente foi uma derrota mas também vai por conta do sistema que a gente está hoje que é o mais conservador o congresso por exemplo então acho que por conta desse processo também se dificulta muito e eu acho que a questão dos movimentos sociais também terem falhado é porque acredito que o direcionamento dos debates dos discursos eles tenham sido um pouco falhos eles tenham sido como posso dizer acho que a gente faltou ampliar um pouco mais entende a questão dos debates nos movimentos sociais fazer um pouco mais de recorte também levar esse debate para a sociedade não fazer com que esse debate fique somente dentro do movimento dentro dos coletivos dos grupos fazer com que ele seja ampliado e também tenha mais recorte tanto de cor de classe ampliado para que setor histórico ele ficou limitado muito aqui eu acho que a gente conversou muito sobre números conversou muito sobre a questão de direito e tudo mais mas a gente esqueceu por exemplo de falar de cor em um dos espaços que eu frequentava pouco se falava dessa juventude que já é marginalizada e que com redução da moralidade já ser criminalizada delegada como é que funciona o diálogo entre polícia e no caso polícia tratando mais a senhora que no caso pessoa que atua na área do direito também e movimentos sociais para construir essa pauta como é que funciona esse debate entre a academia entre os órgãos mais institucionalizados e os movimentos sociais que enfim estão tentando nas ruas construir na verdade nós não temos diálogo sendo bem clara não existe o diálogo a polícia ela integra não é à toa a polícia ela teve uma ela tenta remodelar uma uma feição que ela ganhou na época da ditadura então enquanto na época da ditadura ela era usada como polícia política que era cerceadora de direitos a partir da constituição de 88 as polícias principalmente as polícias judiciárias que é a qual eu integro que é diferente da polícia ostensiva a polícia judiciária ela se entende como a primeira garantidora dos direitos porque nós iniciamos a persecução penal então a gente o nosso perfil é esse então não é à toa que hoje em dia e já faz tempo que nós temos uma delegacia de proteção da criança adolescente que integra a polícia civil e que por sua vez é subordinada ao departamento estadual da criança adolescente que tem a delegacia que é considerada a melhor delegacia do Brasil porque pratica justiça instantânea com o adolescente o que é raro só lá em Porto Alegre a gente tem essa situação que o adolescente ele no momento que ele é que ele entra no centro integrado de criança adolescente ele passa pelo plantão da polícia já conversa com o delegado vai pro promotor já vai pro juiz e já aplica a medida então assim qual é a nossa grande preocupação é fortalecer a rede a rede então nós temos o diálogo com a rede ele depende muito assim do engajamento de quem trabalha na polícia também nós precisamos conhecer quem faz parte da rede e o pessoal da rede então a gente nós fortalecendo essa rede há uma diminuição drástica de atos infracionais em qualquer lugar que se tem um fortalecimento então a gente faz nós integramos vários projetos tanto no âmbito de conselhos tutelares quanto em escolas né porque a delegacia as delegacias vulneráveis delegacia de idosos de mulheres e de proteção de criança adolescente além da questão repressiva que é a nossa atividade também porque nós quando acontece um crime ou um ato infracional a gente tem que buscar autoria e a materialidade disso para encaminhar para o judiciário nós temos também como função prevista nas nossas atribuições uma função preventiva faz toda a diferença é delegada voltando ao nome da tua delegacia proteção da criança adolescente tu acha que hoje existe muito mais crime tu acha não na verdade é factual a criança adolescente ou cometido pela criança adolescente a criança adolescente com certeza não resta dúvida disso e ainda com relação a isso a gente enfrenta um grande problema que é uma cifra negra desses crimes contra crianças e adolescentes né são na verdade assim ó do universo de 100% digamos 40% chega ao nosso conhecimento o resto não chega né por falha exatamente da rede Alice quando dá no fantástico que um menino branco de classe média foi sequestrado há uma comoção nacional e é um crime cometido a criança e o adolescente é por que que tu acha que a situação se inverte quando é um negro tipo o menino de vamos botar a seguinte situação o menino de 16 anos é sequestrado é uma comoção nacional menino de 16 anos comete um crime é um vagabundo que tem que parar no mármore do inferno queimar as últimas consequências por que que tu acha que existe essa dicotomia aí qual onde é que o racismo se encaixa quando a gente vai decidir que criança e que adolescente a gente sente dó a gente sente pena é conversão seletiva né que é causada por um resíduo institucional no momento que essa impressão ela é realizada com mais frequência com maior violência nas periferias com a juventude negra com a juventude pobre a gente cria um alvo e então a gente faz com que essa comoção seletiva ela seja aceita pela sociedade e que ela e que ela vá sendo repassada né através de discurso através das ações policiais ou da sociedade mesmo então eu acho que é mais ou menos por aí por conta desse racismo institucional que ele de certa forma ele é pelo Estado e pelos aparatos opressores que o Estado utiliza ele é tornado legal de certa forma se a gente pensar na verdade a redução da mordade penal nas periferias brasileiras ela já é uma realidade por conta dessa dessa comoção seletiva e também por conta desse aparato opressor a gente sabe que a gente está tudo aqui tratando de realidades nacionais mas vindo para Santa Maria que é uma cidade muito centralizada com sua periferia transbordando ali esquecida como é que é a situação do jovem negro periférico em Santa Maria como é que é a vida dele e como é que ele está mais próximo de cometer um crime do que um jovem branco do centro é bem a margem né por exemplo o jovem da periferia ele não tem acesso à cidade por conta de um de um transporte que ele é caro não é tão efetivo e aí entra a questão também de educação não tem tanto tanto acesso assim e aí entra a questão da empregabilidade que além de não ter acesso muitas vezes faz com que ele a ter acesso tenha que parar de estudar não tem realmente como foi estado essa relação de lazer e cultura então na periferia você tem que achar mecanismos de sobrevivência basicamente e muitas vezes é mais fácil você cometer um ato infracional pra ter acesso a determinadas coisas em que o estado deveria oferecer mais falha do que você passar por todos esses processos excludentes né sociais assim de educação enfim tá ligado como é que é como policial como é que é a construção dentro da polícia de que existe sim no Brasil um racismo institucionalizado e que o jovem negro tem muito mais chances de ser preso que o jovem branco o homem negro a mulher negra tem muito mais como é que como é que existe essa realidade eu diria assim ó de uma forma empírica tá eu não diria tanto o jovem negro né eu diria o jovem da periferia tá mas assim também é que a gente tem que fazer uma distinção aqui muito importante porque todo jovem comete ato infracional mas o jovem da periferia ele pratica um ato infracional via de regra que diz respeito a própria realidade que ele que ele vive então via de regra o jovem da periferia ele se envolve em atos infracionais mais graves com violência né ou por exemplo vamos pensar nos homicídios que despontaram em Santa Maria de uns dois anos pra cá vários desses homicídios tiveram envolvimento de adolescente mas tanto como vítima e também em alguns casos como autor ou coautor e via de regra todos esses casos eu poderia dizer jovens da periferia mas por que? porque é a realidade que ele que ele vivencia o adolescente que não é da periferia comete ato infracional comete mas via de regra é outro tipo de ato infracional é a pichação por exemplo que é considerado ato infracional que é considerado crime ou ainda consumo de droga consumo de bebida é que o consumo não é incriminalizado tá e o consumo de bebida também não o que é o crime é o adulto fornecer tá o que desponta também pro adolescente que não é da periferia são os crimes relacionados à internet né então principalmente os crimes sexuais relacionados à internet então isso também tem despontado então a gente verifica assim ó que existe sim uma distinção de acordo com a natureza do ato infracional e a condição socioeconômica e a questão da vulnerabilidade social desse adolescente Alice a delegada falou que a questão não está tanto no ponto racial e sim ponto geográfico de onde a periferia tu concorda com isso? sim mas a periferia é negra né a maioria da população periférica é negra então então uma coisa está relacionada a outra interseccionada eu posso dizer assim ó é porque eu a questão do negro né o negro negro mulato negro enfim tem uma descendência eu estou te perguntando porque eu não sei né tem uma descendência até que geração de negro porque tu pode ter uma pele branca e ser descendente de negro e daí vai ser considerado negro né é isso que eu estou tentando dizer assim ó não é nem uma questão geográfica é a questão da vulnerabilidade social né o adolescente que está em vulnerabilidade social e isso eu vejo na delegacia né adolescentes brancos adolescentes negros adolescentes mulatos esses acabam se envolvendo em atos infracionais e são vítimas de crimes com violência questão é mais fenotípica né é falar que na verdade o racismo no Brasil não é tão genotípico né é uma questão fenotípica então é mais pela questão da cor de pele mesmo e aí envolve uma questão de colorismo também e é por isso que a gente tem um alvo específico né Alice só pra encerrar qual é a a meta agora como é que os movimentos sociais vão começar a agir agora qual é o plano agora pra tentar impedir que a lei da maioridade penal passe acho que a organização dos movimentos sociais se dá pela continuidade desses debates e consequentemente ampliação de fazer atos fazer pressões inclusive na última votação teve um acampamento na frente do congresso eu acho que esse tipo de atos tipo de pressão mais forte é importante a gente fazer um debate também com a sociedade e também se organizar dentro desses movimentos pra que a gente consiga fazer um recorte maior na hora de construção do discurso mesmo pra que ele seja mais efetivo pra gente consiga levar pra sociedade quais são as razões que somos contrários porque a redução da maioridade penal ela não é uma solução de fato certo muito obrigado Alice pela presença muito obrigado delegada pela presença obrigado a você aí de casa por ter assistido mais esse Quebrando a Pauta ficamos até a próxima edição reforçando o agradecimento à cooperativa de estudantes Santa Maria a SESMA por ter cedido esse espaço muito obrigado e até a próxima a SESMA a SESMA